Pera aí, você vai comer mais um frango meia noite e você acorda às três? Que horas você dorme? Isso tá me cheirando a mentira, Chef Rush. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos reagir à dieta de André Rush, o chefe de cozinha da Casa Branca, e o que é necessário para que ele mantenha 61 centímetros de braço. Uma coisa já me incomodou, Chef Rush diz que é natural. Vamos lá, vamos ver o que esse cara tem a oferecer. Eu sou Chef André Rush. Todo mundo me conhece como Chef White House, e eu faço 2,222 push-ups a dia. E eu vou te levar a um dia na vida da minha dieta, e o que é necessário para eu manter a minha física física e treinamento com a minha vida. Então, vamos lá e veja. The Jacked Chef significa um chefe muito forte e seco, mas eu não acho ele tão seco. Mas Jacked significa um forte completo. Entre 6 e 10 mil tem uma diferença muito grande. E ambos os consumos calóricos são de um nível do Mr. Olympia, né? Para você consumir tudo isso sendo natural. Só se você fosse o Michael Phelps, que passava 8 horas dentro da piscina por dia. Eu faço um 60, 20, 20. Isso significa que eu faço cerca de 60% de proteína. Eu faço 20% dessas gorduras, e depois eu faço 20% dos carboidratos. Se você pensar nisso em perspectiva, você vai pensar em um jogador olympico, ou um jogador. Eles comem 6 mil mais de calórias, e eles ainda são mais limpos, e as pessoas não entendem isso. Se eu comer algo, eu falo, não, você não pode comer 6 mil galerias. Eu faço, é porque eu tenho que exercer muita energia. Eu faço The Rock parecer como um dos crianças em uma comida de escola. Pera aí, cara. Você tá falando que você faz o The Rock parecer uma criança comendo no recreio? Rapaz. Comparado com o que eu comendo. Minha manhã começa às 3 da manhã. Sua manhã começa às 3 da manhã? O que que é isso, mano? Every morning. I get up, I meditate, and then I roll over, and I do my 2,222 quidges. Pera aí. Você acorda, não escova os dentes, não toma nem um cafezinho, rola da cama, e faz exatamente 2.222 flexões. Jesus, Maria e José. Chef Rush. Chefs. O correto seria tomar o café antes, né? Pra você ter aquela disposição de treino e também ajudar na metabolização de gorduras, né? O café, ele tem um efeito termogênico, então ele ajuda na performance do seu metabolismo. Eu não entendo porque ele faz isso sem o café. Café é o meu go-to. It's been from years, been in the military, and it usually tastes like mud, but it's my comfort level for me. Coffee actually can put me to sleep. Café te coloca pra dormir, mano. Que que é isso? For my breakfast, it starts off with 24 boiled eggs. I do 20 whole eggs without the yolk, and I'll eat the other four whole. I do softball, that way they go down a lot easier, a lot smoother. Then I'll also have meal protein shake. I'll make it with some oatmeal, I'll do my peanut butter, I can use some of my kale. Also, some nice pieces of lean beef. Peraí, mano. Cê tá achando que você é o Leverking? Você coloca carne no shake? Isso eu nunca tinha visto, mas realmente aumenta o teor proteico e de gordura do shake. Just a few pieces. After that, I'll have my snack, which is about 6 o'clock in the morning. Peanut butter sandwich. I love peanut butter sandwich, and I also get a banana, and I'll slice the banana on top of the peanut butter. And I'll do, maybe if I have some homemade jam, I'll put a little bit of jam on that. I also toast bread as well. That's my breakfast. So, after 11 o'clock, I'm gonna have some beef. I'll use probably like half of this beef. It's very lean, and so, we're gonna get these 24-inch biceps, and I'll do these 2,222 poesies. 61 de braço. I'm the beef guy. But I can make vegan food taste incredible. É, o cara cozinha de forma fenomenal, né? Porque ele foi o chefe de quatro presidentes. Se eu não estiver enganado, Bill Clinton, George W. Bush, Obama, and Trump. But I can make this beef taste magnificent. Biden demitiu ele. Acho que teve medo de reclamar da comida. Take two servings, go right down the middle of it. I'll get me some quinoa. I'll round it up together. I like to get me some tomatoes. I'll chop them up really fine. With a little lemon juice, and I use a little bit of pepper. I use a little bit of garlic. And I have about an ounce of feta cheese. And it's perfect. Diário do cara é bem gourmet, né? After I've done with my 11 o'clock with the beef, I'm going to my tour client. This is going to be a bigger meal for me. I'm going to take a whole chicken, and I'm going to do half of this chicken. So I'll do the white and the dark meat that goes along with that. The bones from that chicken, I'll actually use for a broth for later. I'm also going to use two to four ounces of steak to go along with that. And I'm going to use some white rice. My white rice of choice, I'm not going to lie to you, I'm not so much into that brown rice or wild rice. Arroz integral e branco tem as mesmas calorias, tá, pessoal? Qual é a diferença? O integral, quando chega na fábrica, vai direto para o saco. E para virar o branco, eles tiram a casquinha do arroz. Então é basicamente, a diferença é o teor de fibras, beleza? As calorias são iguais. Esse processo que ele faz, facilita a digestão, tira o amido residual e deixa o arroz com aspecto soltinho. Cara, tem que gostar muito de treinar, porque ele já fez 2.222 flexões e logo depois vai treinar. Um mês. Ele come o dia todo. Na verdade, pessoal, ele come 4 frangos por dia, porque esses frangos Jumbo, né, tamanho família nos Estados Unidos, é basicamente 4 frangos em 2, entendeu? Não é que salmão seja mais leve, é quase igual a carne vermelha, porque ele carrega gordura, então a sua digestão fica mais lenta. Não tem nada de ser mais leve. Salmão. É airy, é light, é nice, você pode ter que ser mais leve. Protein, é menos fílico. Eu uso isso com um pouco de kale, eu uso de tomate com um pouco de balsamato e um pouco de olive oil. O que é isso? O que é isso? Esse é black garlic. Eu amo, amo, amo black garlic. Ele tem tantos benefícios para você. É absolutamente incrível. Isso está terminado, e eu transformo em um salado, e depois eu vou voltar para trabalho. Agora, o tempo é 10 horas. 10 horas, se eu estou trabalhando, eu vou ter uma ótima proteína. Meu shakes são considerados um meal suplemento, não só um shake. Eu gosto de fazer um salado, onde eles têm um grande proteína que eu vou ter que absorver, e não só se absorver, e não só se recuperar de certo. Eu vou ter grega gordura, oafs, quinoa, ficoada com blueberries, talvez uma banana, uma halfa de banana, porque é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Por isso, é 12 horas, 12 horas, Peraí, você vai comer mais um frango meia-noite e você acorda às três? Que horas você dorme? Isso tá me cheirando a mentira, Chef Rush. Porque se você come um frango desse tamanho meia-noite, você vai precisar de pelo menos uma hora pra digerir a comida. Então você vai dormir uma da manhã e acorda às três? Não sei não, Chef Rush. Eu vou te investigar, cara. E lembre-se, você tem que pensar nisso, se eu começo às três? Você tem que lembrar aquele longo descanso entre eles. Muitas pessoas dizem que eu vou parar de comer às seis? E eles se levantam às sete ou às oito no dia. Ou seja, 14 horas que o seu corpo já foi deprimido. E aí você vai para o gym e é uma coisa longa. Não é errado pra fazer se a sua estratégia nutricional estiver adequada. Por isso que é importante que você procure um nutricionista se você é daquelas pessoas que gostam de fazer jejum. Não há nada de errado com jejum. É só mais uma dentre inúmeras técnicas de dieta. Mas é importante que você saiba a forma correta de jejuar. Eu, eu preciso manter isso. A razão que eu manter isso é porque o que eu coloco no meu corpo é para o meu corpo alcalado, é para treinar e manter o meu metabolismo. E eu estou sempre pronto. Eu vou te dar um breve break-down sobre quais suprimentos eu tomo. Claro, eu tomo um multivitamin. Eu digo que todo mundo deve tomar um multivitamin. Válido. Eu sempre recomendo para os meus pacientes que tomem um multivitamínico porque é muito difícil que você consiga tudo o que você precisa por meio da dieta. Então, tudo o que você não quiser, você vai excretar por meio da urina. Vale a pena tomar um multivitamínico. É um suplemento para a circulação sanguínea melhorar nas pernas. É mais comum para idosos, mas ele já tem mais de 46 anos. Então, e como ele trabalha em pé, é um suplemento válido para ele. Não vejo muito ele ser utilizado no Brasil, tá, pessoal? Eu gosto de tomar. Eu vou tomar isso duas vezes por dia. A maioria das pessoas não sabe sobre isso, mas é absolutamente incrível. Eu moro por. Não se abençoe muitas vitaminas ou o que você acha que você deveria. Eu, pessoalmente, eu tomo provavelmente 99% que estão já na minha vida. Eu só uso elas para uma forma de pílula ou líquida. Mas isso é basicamente o que eu faço para o meu suplemento. Ei, pessoal, eu quero agradecer vocês por vir aqui e ver o que está na minha cozinha, como eu comecei. Então, eu vou deixar vocês com algumas palavras diferentes. E eu vou te desafiar para alguns push-ups. Eu faço 2,222. E todo mundo que vem ao meu lado me quer essa coina. Então, eu vou te desafiar para esses 2,222. E lembre-se, se você não pôs, você não tenta. Tem que descer mais, hein, Chef Rush? Tem que descer mais, hein, Chef Rush? All the time, we just push. And we never, ever, ever stop. Thank you, Mines Hill. And I'll see you guys till the next time. Até a próxima, Chef Rush. E aqui a gente tem um Instagram do Chef Rush. Real Chef Rush. Call me Chef, dammit. Me chame de Chef Droga. 2,222 push-ups. Flexões for suicide. Deve ser algum trabalho voluntário, algo do gênero, contra o suicídio, né? Então, às vezes, ele faz essas flexões para isso. Combatente veterano de guerra, meu amigo. O cara não é mole, não. Palestrante motivacional. Mental Health Advocate. Que é um cara que cuida da saúde mental e quer ajudar as pessoas a cuidarem da saúde mental, né? Tem também um livro aqui de receitas e um link de um site. Aqui é o Instagram dele, aquela cena famosa dos caras nas feiras fitness. É, eu não faria isso. E aqui, cara, a gente vê que ele realmente é imenso. Chef Rush, esse ano, irá fazer 47 anos. E olha só o tamanho das guns dele, das armas dele, os braços, como é chamado nos Estados Unidos. E a gente vê que ele se tornou uma estrela do Instagram após uma foto com a jornalista da CNN viralizar. Essa aqui que eu vou colocar aqui. Depois que essa foto viralizou, ele se tornou uma subcelebridade da internet. E a gente vê que ele treina bem pesado. Ele tem um braço realmente muito grande. Opa, sem copyright, Chef Rush. Bem vascularizado, meu veredito, fake natty, natural, falso. No entanto, isso não tira o mérito do Chef Rush. É um assunto que ainda é tabu nos Estados Unidos e também em diversos países. Não dá pra falar disso abertamente ainda, não é mesmo? Vamos lá. Principalmente se você for uma celebridade, né, pessoal? Então a gente vê aqui, olha aqui com aquele cara famoso, né? O Chef Gordon, não sei qual o nome dele. Gordon, né? Aqui o braço dele imenso. Acho que o Gordon não vai reclamar nunca da comida dele, não é mesmo? Aqui vamos ver ele treinando. Ele tem 1,77 de altura, 130 quilos. Perceba uma leve bubble gut. Talvez tenha gomos, não sei. Mas o cara é forte. Aqui é uma das fotos que viralizou essa aqui, né? Ah, isso aqui é um TikTok, não dá pra ver essa foto, mas é essa foto aqui. Viralizou. Ninguém reclama da comida dele. Aqui é uma reportagem dele fazendo serviço comunitário para os veteranos de guerra, porque como vocês sabem, eles têm traumas, né? Então isso realmente tem que ser cuidado com muito carinho, pois eles lutam na guerra. Aqui ele refletindo. Chef Rush. Cara, o tamanho desse braço. É um tronco. E aqui essa foto, pessoal, eu achei curiosa porque ele disse que era o último dia dele no Brasil. Eu não fiquei sabendo que ele veio ao Brasil. Aqui o olhar de Thanos e o frango desaparecendo. Olha o tamanho do braço do Chef Rush. E não, isso não é uma montagem. É o ângulo da foto que valorizou ainda mais os 61 centímetros de braço do Chef Rush. Essas blusas de cozinheiros profissionais, elas são folgadas. No entanto, os braços do Chef Rush estão explodindo a blusa. Vamos lá, o que mais que tem aqui? O que é isso aqui? Ele jovem? Não, peraí. 16 anos, Jesus, Maria e José Chef Rush. Pessoal, provavelmente aqui ele era netty, ele era natural. Como eu sei disso? Bom, durante o meu high school, eu ficava chocado com a galera que frequentava a academia do colégio e principalmente os jogadores de futebol americano. Eles eram imensos. No primeiro ano, isso me chocou muito. Quando chegou no quarto, eu já estava acostumado. Aqui está escrito, We all start somewhere, but every day should be your first day. Todos começamos em algum lugar, mas todos os dias deve ser como seu primeiro dia. Chef Rush era imenso na adolescência. Infelizmente, o Chef Rush foi cancelado e o vídeo teve que ser deletado de todas as redes sociais da Men's Health. De acordo com os norte-americanos, Chef Rush mentiu sobre sua dieta e mentiu sobre o uso de esteroides anabolizantes. Sem dúvidas, Chef Rush exagerou com a sua alimentação. É impossível que ele coma a última refeição, um frango inteiro, a meia-noite e acorde às três da manhã e comece tudo de novo. Chef Rush deu uma exagerada, mas isso não é motivo para cancelar ninguém. Por que não pegam no pé do The Rock, que até hoje diz que é natural? Tudo de melhor para você, Chef Rush. Continue treinando firme. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Como vocês sabem, não é nada fácil legendar tudo para vocês. Rodrigo Góes, out.